Olá, e o ex-governador Júlio Campos tem reclamado muito do tratamento que vem recebendo do seu partido, o União Brasil, e do governador Mauro Mendes. Ele afirma que está sem espaço no partido. Julinho está desconsolado e já procura outra sigla para se abrigar. O ex-governador admitiu um flerte com o PSDB. O mundo dá voltas, né? Que o digam os ex-desafetos de Júlio Campos. Que não rezavam em sua cartilha. Será a lei do retorno? E a primeira-dama de Mato Grosso, Virginia Mendes, foi convidada para participar do primeiro Fórum da Virada Feminina Internacional, que será realizado entre os dias 20 a 24 de março, em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, em reconhecimento aos trabalhos sociais que desempenha no Estado. A Virada Feminina Internacional tem como objetivo promover o encontro de mulheres empresárias e empreendedoras brasileiras e árabes que têm responsabilidade social. Lei publicada na Gazeta Municipal desta segunda-feira, dia 14, obriga os estabelecimentos comerciais do tipo restaurante, lanchonete, casa noturna, bares e congêneres, que oferecem serviços de couvert artístico, a fixar em local visível a descrição clara do preço cobrado e seus horários. A lei proíbe ainda que o estabelecimento comercial cobre para músicas, ambientes, playback e exibição de jogos esportivos, lutas e shows em telas. Acesse nossas plataformas digitais, curta, comente e compartilhe. A TV Única volta a qualquer momento com mais informações. Até lá!